E aí seus bicos do... Ó, o negócio é o seguinte, presta bem atenção, o dólar disparou meus amigos, e isso vai fazer com que a inflação e o preço das coisas subam. Pra você se proteger, só existe uma maneira, você ganhar em dólar também. E é possível hoje em dia, você ganhar em dólar trabalhando apenas do seu celular, disso aqui ó, tá na tua mão hoje. É possível você ganhar em dólar, usando só o Google, o Google Tradutor. Meu irmão, aproveita essa oportunidade antes que tirem ela de você também. E antes que você diga que é mentira, que isso não existe, que não sei o que, esse aqui é o resultado da Carolina. A Carolina é real, ela é uma aluna do meu amigo Tiago, e ela conseguiu fazer mil dólares. Limpo, tá? Então se você quer aprender a fazer exatamente o que a Carolina fez, eu vou deixar um link na descrição. Você clica no link na descrição, vai ser redirecionado pro WhatsApp, e lá o Tiago vai te disponibilizar uma aula gratuita. Depois dessa aula, você decide se você quer ou não ingressar nesse mercado, e você vê que é interessante pra você. Então é isso, não perca a oportunidade, cara. Aproveita que essa oportunidade ainda existe. Eu já tô nisso faz mais de 5, 6 anos. Mas cara, aproveita que ainda tá acontecendo, bicho. Nós estamos vivendo num momento de regressão, pessoal. Então, é muito perigoso você recusar oportunidades, né? Bora pro vídeo, meus irmãos. Bora pro vídeo, sem mais delongos. Bom, vocês assistiram aquele vídeo da menina das mulheres, né? Que eu postei aqui, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas não gostaram. Começaram a me zoar falando que eu não sabia trocar uma lâmpada. Na verdade, eu sei sim trocar uma lâmpada, gente. É que vocês imaginaram errado, né? Eu disse que eu tenho medo de altura. Eu tenho sim medo de altura, gente. Mas é que eu não consigo trocar a lâmpada, nem a escada não chega nem na metade da parede, hein? Da lâmpada que eu imaginei a hora que eu falei que eu não consigo trocar, né? Ali na minha sala tem um pé direito de quase mais de 5 metros ali, sei lá. Quantos metros tem aquilo ali? Mas eu troco lâmpada sim, rapaziada. Cês tão malucos? Eu troco. Mas do teto normal. Agora daquele teto alto, eu tenho medo de altura, bicho. Não consigo não. Aí todo mundo começou a me zoar, a falar que eu não sou um macho rústico. Sou nem homem, bicho. Eu sou boyceta, pô. Cês tão ligado já? Já assumi já que eu sou boyceta. Então é o seguinte. Hoje, a mulherada teve umas meninas aqui que passou do limite hoje. Elas foram fazer essa brincadeira, né? De homem com H minúsculo. E, cara, olha o que as meninas aprontaram aqui. Presta atenção. É o quinteto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É o quinteto das... Vamos ver quais são as exigências delas. Elas estão se esforçando pra gostar de homem. Vamos ver. Coisas que nos passam a energia de homem com H minúsculo. Homem que usa cartão Nubank. Não dá. Sem como. Eu vou ter que jogar o meu cartão Nubank fora. Engraçado, né? Que são cinco mulherão, né? Falando isso. Todos sustentados pelos pais. Cinco mulherão, hein? Digo, pra mim é que tem quem usa carteira, homem mesmo. Tá todo mundo selado ali, ó. Só bipa. Homem que chora demais. O cara não pode nem usar carteira mais. É isso mesmo? Só bipa. Tem quem usa carteira, homem mesmo. Tá todo mundo selado ali, ó. Só bipa. Só bipa. Vai ver que eu vou bipar. Você vai ver que eu vou bipar aqui, ó. Vou bipar aqui, ó. Pra fora aqui, ó. Vou bipar. Você vai ver que eu vou bipar aqui. Homem que chora demais. O que você tem contra um homem que chora? Eu choro todo dia. Eu choro todo dia. Mas eu não choro de tristeza. Eu choro porque cada dia que passa, a minha vida melhora. E aí eu choro. Cada dia que passa, a minha vida tá melhor, pessoal. Então eu choro de alegria. De não acreditar nas coisas que estão acontecendo na minha vida. Homem que corta o cabelo em salão de beleza, que o corte é 120, não em qualquer esquininha. Esquininha? Então fechou. Sim. Ah, desse aí eu tô livre. Faz pelo menos 12 anos que eu não passo na frente do cabeleireiro. Eu corto com a tesourinha de escola na frente do espelho. Tô tranquilo, pessoal. Passei nessa. Acho que eu tenho chance com alguma. Com alguma delas. Homem que não usa o shampoo do Cristiano Ronaldo. Ih, lascou, querido. Eu posso te emprestar o meu, se você quiser da vela. O sabonete vai ficar muito bom o cabelo do cara. Vai ficar duro igual aquilo lá que cês tanto gostam, meninada. Homem que não toma cerveja. Nossa. É. Bom ponto. Um pouquinho, um pouquinho. Né? Sim. Homem. É. É. Agora o cara, se ele for cuidar da saúde, então... Acabou. Não é mais homem. Homem tem que desleixar mesmo. Tem que botar aquela... Tem que comprar aquela... Aquela tulipa de cerveja, sabe? Botar cerveja e colocar na barriga aqui, ó. E ficar. Homem que fica de gracinha com todo mundo na academia. Tem que ser aquele cara, tipo assim, cara fechada. Cara de bravo. Exato. Sim. Nossa, não perde o brilho. Vou ficar bravo agora, ó. Ó. Homem... Homem que é homem não conversa. Assim, ó. Tem que ficar assim, ó. Homem que vai pra balada e pede drink. Em vez de pedir ou pede compra ou pede cerveja, mano. Pede moscou mule e não vai nada. Agora o cara não pode mais beber uma bebida gostosa? Bom, eu não vou em balada, né? Então, eu não sei. Eu acho que faz sentido, assim. Não sei. O homem mesmo pede um uísque, um vinho. Um vinho não, né? Um uísque, cerveja, não é? Ai, homem que corre e posta o relógio. Homem que depois da corrida posta quatro fotinhos do treino. Eu tenho uma um pouco polêmica, mas homem que fica se expondo muito no TikTok, tipo, bonitão. Isso é coisa de menina, gente. Sim, eu também acho. Isso é coisa de menina. Isso é o melhor. Homem que faz dump. Nossa. Meu demais. O que que é dump? O que que é dump? Bom, mas vamos lá. Eu vou resolver essa parada agora. Se você for um homem e tiver dinheiro, elas vão ignorar tudo isso que elas falaram aqui pra você. Pode ficar tranquilo. Você vai poder usar seu cartão da Nubank. Basta você passar com a Mercedes ou a BMW do lado delas. Acabou. Pode pedir o drink que você quiser. A uísque que você quiser. Tudo que você quiser, né? Você pode pedir. A não ser que... É um quinteto, né? Eu não quero nem imaginar o que essas meninas fazem entre quatro paredes. Pra tá se esforçando tanto assim pra gostar de homem. Agora eu gostaria de saber como os pais delas reagiriam a isso aqui. Porque eu tenho certeza que todas elas são filhinhas de papai. Cujo pai sustenta. Só que eu vejo isso aqui como uma brincadeira, né? Você acha que ela vai tá ficando com o cara e a hora que vê que ele tá com o cartão Nubank, ela não vai mais querer? É óbvio que não. A hora que ela vê que o cara tem a ferramenta desse tamanho aqui, ó. Guardada ali. Ela não vai nem ligar pra isso, meus amigos. Vocês podem ficar tranquilos. Isso aqui é só brincadeirinha de internet pra ganhar visualização. Tudo que essas meninas gostam é de hominho com a carinha lisinha. Não tem nem barbinha na cara. Os homens que essas meninas aqui gostam. Deve ser os menos homens que existem na face da terra. Deve ser os menos homens. E aí elas vêm na internet falar que o homem que usa cartão da Nubank não é homem. De certo, agora eu tenho que pagar anuidade, né? Pra ser homem. Eu tenho que pegar meu cartão, ligar lá em outro banco concorrente que tá atrasado ainda. Ligar lá e falar assim, ó. Eu quero pagar anuidade só porque o quinteto de menina de 15 anos aqui tá no TikTok falando que eu não sou homem. Por usar Nubank. Nubank, inventa um cartão preto pra nós. Porque eu tenho certeza que elas tão falando isso porque o cartão é roxo. Inventa um cartão preto pra nós. Vai? Pelo amor de Deus. Mão sem noção as meninas, brother? Mas tudo bem, eu vou levar na brincadeira. Olha lá, vamos ver os comentários. Olha lá, o do Nubank é muito real. É muito real, gente. Se você tem o cartão do Nubank, acabou pra você. Acabou pra mim. Eu acabei de descobrir que eu tenho xoxota. Olha que tristeza, gente. Nunca mais vou conseguir uma mulher na vida. Eu vou ter que gastar meu dinheiro só comigo. Olha que ruim. Olha lá, meu namorado usa cartão Nubank. Usa carteira e não toma cerveja. E é o melhor namorado do mundo. Olha lá, ó. Aí, ó. A Gabriela aí, ó. Sacou na mesa aí. Parabéns, Gabriela. Gente, só eu que não me importo com nada disso. Me trata bem. E ser trabalhador tá ótimo ter Nubank. É, mano. Nós mina nada a ver isso aí, brother. Ó, a doutora. A menina é doutora. Acho que a pessoa tem que exigir. Tem que exigir coisa grande assim. Quando é doutora, né? Agora, essas meninas aqui bancadas pelo pai. Que ficam o dia inteiro em teco-teco. Eles têm nada pra exigir não, minhas queridas. Pelo amor de Deus. A doutora aqui, ó. A doutora só quer um trabalhador que trata bem. Tá vendo? Parabéns, doutora. Ai, pior que eu concordo. Cá, 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 cá. Ah, vocês são tudo fracassados. Olha lá. Moral da história. Elas estão falando das pessoas que elas ficaram. Pode ser, né? Verdade. As mina mó cara de que gostam daqueles caras da carinha lisinha assim, sabe? Tipo aqueles menininhos b-boy. Aqueles da revista Capricho. E quando completa os 25, se assume na internet e sai do armário. Parece que elas gostam desse tipo de cara, tá ligado? Olha lá. E aí ficam exigindo o homão macho. Da cerveja é muito real. Tá, 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 tá. Então, cara, se tu foi um dia numa churrascaria e pediu uma caipirinha, se lascou. Já era pra você. A carteira de trabalho simplesmente não existe. Pois é, eu gosto de mulher que trabalha também. Trabalha, ganha bem. E que é simples. Tem mais um vídeo delas aqui, olha lá. Onde elas vão ver, vão analisar imagens do que que homens estão fazendo com as mulheres. E aí elas vão falar o que que elas acham dos caras. Que tão fazendo alguma coisa pelas mulheres. Vamos ver. Vai, a gente vai ranquear, mas a gente tem que chegar em consenso. O que é isso? Colocando sapatinho no pé dela. Escravo. Eu coloco mais em 3. Não, eu acho isso um bumbum mole mesmo. Não tem que pôr sapato no pé de mulher nenhuma, não. Não, amiga, pera lá. O que é o sapatinho? 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 Amarrar tênis, amarrar tênis. Não, não, não. Eu mando um 5. Ah, mas vamos supor que a minha mulher, por exemplo, está com dificuldade de pôr o sapato. E ela me chama. Amor, vem me ajudar a pôr o sapato. Por que que eu não faria isso? Só porque a opinião das meninas que estão na quinta série ainda é feio? Não é coisa de homem? Menos. Gente, eu colocarei um 7, juro. Pô, tem tanta coisa. 5, 5. É um príncipe. 6, então. 6. 5 e 7. 6. 6. Tá. Não tô chegando em nada. Carregar no colo. Ah, eu gosto. Ah, esse é o negócio. Ah, ele bebeu sim. Ah, ele bebeu sim. 3 ou 2? 3 ou 2? 3 ou 4? Carregar no colo? Depende, pô. Se for levinha, dá até pra fazer. Eu voto 2. Não, acho que 4, gente, vai vir do queijo. Vai vir mais, né? 4. Que isso? Gente, não tô chegando em nada. É tirar o lixo. Abrir a porta do carro. Abrir a porta do carro. Tira o lixo. 1, 1, 3. Gente, não pode... Ah, a melhor coisa é abrir porta. Não, 3. Não, vai ter da flor, vai ter essas coisas. Perdeu, Natália. Nossa, abrir porta do carro é o terceiro lugar pra elas. E elas estão exigindo um homem que não usa cartão do bem. Coloquei o 3. A líder do grupo. Nossa, o cara tá passando esmalte no pé da mulher. O que é isso, gente? Quem que faz isso na vida, velho? Esse cara é aposentado? O que é esse cara aí? Isso aí não é homem, não, bicho. Isso aí é um lobisomem. Você já passou esmalte no pé da tua mulher, meu? Meu amigo, quando a mulher vem com esmalte perto de mim, eu já saio de perto já. Por causa que o cheiro daquele negócio, pra mim, é igual o cheiro do inferno. A hora que vem perto de mim com aquele trem, água oxigenada, esmalte, não sei o que, eu já me imagino com o capeta na minha frente já. Você entendeu? Então eu já saio de perto, sacou? Quem que é o cara que passa esmalte nos outros? Ah, secar o cabelo de mulher? Pelo amor de Deus. Com secador? Secar o cabelo, gente. Ah, não. Secar o cabelo com secador. Rapaz, cabelo de mulher só se seca puxando, você entendeu? Você não vai secar o cabelo da tua mulher com secador, meu amigo. Você vai secar o cabelo da mulher com secador? Pelo amor de Deus, meu amigo. Saiu do banho, vai dar aquela puxada, meu velho. É, olha, secar com secador. Fofinho. Secar o cabelo, dois. Ai, cinco. Cinco. Amiga, vai vir coisa melhor de secar o cabelo. Cinco. Olha lá elas que estão exigindo isso aí. Vai ter pagar contas básicas. Vocês são hipócritas, minhas queridas. É fofo do que vai fazer o cabelo. Porra, secar o cabelo muito fofo. Pode ser cinco? Cinco, vai. Cinco. Isso. Ai, dá o casaco. Fofíssimo. Eu gosto. Nossa, sete pra mim, sete. Eu sempre levo minha própria roupa. Aqui, ó. Dois braços aqui, ó. Independência. E cabe um look, cabe? Sete, sete, sete. Não tinha colocado um sete alguma coisa? Ai, voltou. Flor. Nunca dei flor na minha vida. Pra ninguém. A não ser aquelas de canteiro, sabe? Tô andando na rua de mão dada. Apareceu a flor de canteiro, eu vou lá e pego. E dou. Agora, caso contrário, meu amigo, eu não sei. Eu acho, não sei. Eu, eu não, eu não acho legal. Eu, eu não sou bom pra isso. Quem é nove, que é o mínimo? Dois. Ai, eu acho que merece um dois. Ah, não. Olha esse porquê, gente. Oito, oito. Oito, é sério? Pra mim é dois. Eu prefiro dar o cartão da Nubank. Oito. A gente, a maioria ganhou. Tchau. É com o senso. Vamos. Com o senso. Dani. Ah, é café da manhã na cama. Eu acho fofo também. É, mas um. Mas não é um. Eu falei que tinha oito. Então é oito. Tá. Café da manhã na cama. Café da manhã na cama. Nossa, que ilusão, hein? Rapaz, vai trabalhar. Isso aí é coisa de quem não trabalha. Vocês. Banho junto. Ah, não. Ai, pra mim é top três. Ai, mas a flor é... Vamos, vamos, vai. Vamos rezar pro último. Vamos rezar pro último. Não se ferrar. Vem uma coisa merda. Ai, cumpre da chuva. Que ódio. É o mundo. Cumpre da chuva. Não tem guarda-chuva em casa, não? Que ódio. Gente, eu tenho dó do namorado delas um dia. De verdade. Ai, Deus. Obrigado. Eu só... Quando eu assisto esses vídeos, eu só agradeço a Deus. Por eu já ser bem velhinho. E não vou trombar com uma mina dessa nunca na minha vida. Se caso trombar também, ela vai sentir o peso da giromba. E aí... E aí... Vão tudo se lascar, entendeu? Pelo amor de Deus. É por isso que os maridos vão comprar cigarro e nunca mais voltam. Tês viram? É por esse motivo. E aí depois reclamam. Mas aqui tem mais umas meninas que... Essa vibe de homens com H minúsculo. Homem que escreve no WhatsApp ou qualquer lugar com letra minúscula. Tipo assim... Seja um homem. Tipo assim, você não escreve e-mails. Não sei. Ué? Você não pode escrever com letra minúscula? What the fuck, véi? Que doideira, bicho. Não pode escrever com letra minúscula, véi. Que mundo que eu tô vivendo, véi? Se você nasceu gay... Cara, você nasceu livre disso aqui, véi. De graças a Deus, bicho. Porque o homem tem... O homem tem que lidar com isso aqui, bicho. O cara que é hétero mesmo tem que lidar com... Não tem jeito. Não tem jeito. É nossa natureza, bicho. Nós temos que aceitar as mulheres desse jeito. Cês acreditam nisso? Ô, meu amigo. Você que nasceu gay... Parabéns, bicho. Parabéns. Homens que falam assim... Ah, o que você quer fazer? Tipo assim, já falei tudo. Eu só tenho que me preocupar com a roupa que eu vou vestir. E estar bonita, só isso. Exato. Ah, ela só tem que estar bonita? Ah, então, fia, vai ser difícil. Tem coisa que a gente precisa nascer, né? Pra ser. O homem que não faz coisa de homem, por exemplo. Montar um armário. Tipo assim, você tem que saber montar um armário. Tipo assim, consertar uma pia. Olha aí, gente. Pra você ser homem, agora você não tem que ser só. Você tem que ser carpinteiro também, né? Mano, no momento de desespero. Exato. Homens que dirigem com as duas mãos. Não. Tipo assim, até eu dirijo com uma só. Exato. Então assim, você tem que ser mais maior do que eu, entendeu? Cês tão de brincadeira? Minha filha, homem que é homem. Não anda abaixo de 150 por hora. Até na cidade. Como é que ele vai ir com uma mão só, minha querida? Não tem como, é impossível. Cê entendeu? Homem que aconteceu algum problema ou qualquer coisa, assim, ele liga pra mãe e pra tudo. Tipo assim... Querido. Mãe, vem me buscar. Não, vem me buscar também. Homem que tem nojo de bichinho. Tipo, ai, tem uma mosca. Ai! É, tipo assim... Como assim, querido? É, aí eu concordo. Musca, nós até comem aqui no dente aqui. Alguém tem que cantar o bicho. Eu não vou ser. Eu que não vou, né? Homens, porra, tem fotos, assim, de todas as mulheres possíveis. Tipo assim, você tá lá mexendo, aí tá lá curtindo, pô, não sei o que. Tipo assim, meu filho, tchau. É sinal que ele é homem, pô. Isso não é homem com H minúscula. É sinal que ele gosta de mulher, né? Ainda lá, você também é homem de mulher. Aqueles caras casados que curtem stories dos outros. Nossa! Eu hein, você tem uma família. Eu hein, você tem uma família. É desses que vocês gostam, dos casados. Viu uma aliança no dedo, já quer pular no colo do cara. Se você não é casado, compra uma aliança de ouro e bota no dedo pra você ver o que acontece. Vai, meu amigo, vai. Faz o que eu tô te falando. Homem que é uma coisa por mensagem e outra na vida real. Exato, tipo assim, propaganda enganosa. Exato. Quem que foi que digitou isso? É o assessor, né? O cara contrata um assessor pra conversar com vários. Você acha que ele vai ficar perdendo o tempo dele conversando com um menininho igual vocês? Não foi você. Não foi você. Você tá pesquisando no Google. Homem que tem medo das coisas. Tipo, eu vou numa montanha-russa e você tem medo? Não, não. Não, não vou. Eu tenho medo. Não, não. Não, não vou. Eu vou. Homem que não chega em você diretamente. Ele fala com um amigo dele, tipo assim, ai, fala com ela. Ai, o meu Deus. Cara, o que é isso? Se você não for falar comigo diretamente, esquece. Já perdeu a sua chance. É isso. Não, na verdade não tem nem que falar, né? É isso, gente. Desculpa pra quem foi ofendido. Homem que é homem não olha nem na cara de menina, assim. Que é chata desse jeito, aí. Quem foi ofendido é que realmente, assim, os novos requisitos. Desculpa. Graças a Deus, fia. Tchau. Beijo. Vai procurar o seu macho, então. Tchau. Tchau. Enquanto o teu macho na montanha-russa, entra numa montanha-russa. Aí você vai sentar na montanha-russa, vai estar o teu macho lá. Na montanha-russa. Tem mais aqui, vamos ver. As meninas estão se esforçando muito pra gostar de homem, hein? Pelo amor de Deus. Engraçado que elas estão sempre juntinhas, né? Isso aqui tem quantos anos? 13? Já foi essa época, hein? 14? Coisas que passam uma vibe de homem com H minúscula. A primeira coisa é aquelas pessoas, aqueles homens que ficam falando, tipo, Ai, que lugar de mulher é na cozinha? Que se tem que ir lá, ela vai passar a minha roupa? Ridículo isso. Não, a mulher não tem que fazer nada. Ela tem que fazer o papel dela no dia a dia. Se ela entender dentro de casa que esse é o papel dela, ela vai fazer automaticamente, entendeu? Não que seja obrigação dela. A segunda coisa é o homem que briga por tudo. Qualquer lugar com qualquer um. E, tipo, ainda se acha o f***ão por estar brigando com os outros homens. Tipo, vai numa festa, vai em um bar, vai... Tá na fila de um show, qualquer coisa. Alguém fez qualquer coisinha pra esse homem. Esbagou. Falou qualquer coisinha, ele vai lá e... Falou qualquer coisinha da briga. Péssimo. Péssimo. É verdade. Não que seja com H minúsculo, né? Eu acho que esse é um homem idiota, na verdade, né? Homem que acabou de terminar alguma coisa com alguém e quer mostrar que superou. Aí fica apostando na balada com um monte de mulher, bebida, se achando o f***ão. Péssimo. Péssimo. Essa tá sendo até o melhorzinho até agora, hein? As meninas tão mais conscientes que... As tem o quê? 14, 15 anos, essas meninas tão mais conscientes que as outras. A gente acabou de ver aqui. É inseguro. Tipo, que... Ou pergunta sempre pra você, tipo, Ah, você gosta mesmo de mim? Ou, tipo, fica falando, Ah, eu tenho certeza que tem outro. Certeza que você conversa com outro. Você deve ter um monte antes de... Homem inseguro. Inseguro. Péssimo. Horrível. Ninguém gosta. Aqui a gente pode ver duas meninas inteligentes. Elas tão falando realmente que é um homem de H minúsculo aqui. Homem que fica... Quinta coisa. Quinta coisa. Homem que fica dando em cima de todo mundo e quer, tipo, mostrar isso, sabe? Tipo, eu tô aqui com uma menina que eu tava conversando e aí na frente dela eu tô dando em cima de outra. E ele acha que ele é o f***ão da situação, né? Tipo, ele acha que alguma menina vai querer continuar ficando com ele. Vai. Aí, minha filha, eu vou ter que discordar de você. Porque a maioria das mulheres gostam desse tipo de homem. Que tem mais de uma. Porque quando é um homem que tem uma só, eu não sei o que acontece com elas. Elas enjoam do cara. E aí quando o cara tem outra no gatilho, elas entram numa competição, sabe? Tipo, elas querem competir com aquela outra mulher. Porque a mulher vive uma competição com elas, né? Acho que é uma coisa que tá no subconsciente feminino isso. Não é machismo o que eu tô falando aqui. É só o que eu consigo observar. E não vou dizer que é a maioria, tá? Mas eu já consegui observar muito isso na minha vida. De que quando um cara... Às vezes ele é um cara de uma mulher só. Tá só com ela ali. Só ela aceitou ele e tudo mais, né? Ela começa a enjoar do cara. E aí quando é um cara galã, tem um monte de mulher em volta. E ele pega geral, inclusive ela... Ela quer competir com as outras pra ver se ela é melhor que as outras. Pra ficar com o cara, pra ver quem fica com ele. Como se ele fosse um troféu, sabe? A mãe de vocês deve ter ensinado vocês exatamente o homem que vocês não devem aceitar na vida. Porque vai acontecer isso com vocês. Eles estão ligando muito pra você, viu? Já já eles te pegam também. Pode ficar tranquilo. Brincadeira. Essa última coisa é uma coisa que, tipo, muito moleque faz. Muito menino faz. Que, meu, é muito comum você ver isso. E assim, a coisa mais ridícula que tem de um homem ou de um menino fazer. Que é quando, tipo, você conversa com um menino. Então você tem um contatinho, você tem um menino que vocês conversam já há um tempo. Sempre, dá super em cima de você. Dá super em cima de você, exatamente. É o cara mais fofo com você. E aí quando vocês se veem pessoalmente, quando tá com outras pessoas junto, ele simplesmente... É como se ele não te conhecesse. Ele é um cara tímido pessoalmente. Às vezes ele não consegue expor aquilo que ele foi com você nas mensagens pessoalmente. Você precisa dar espaço pra ele fazer isso, né? Porque geralmente as mulheres pensam que só o homem tem que chegar aí, né? Se a mulher não der espaço pro cara, ele não vai querer fazer nada com ela. Até porque, ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje que estão muito... As leis estão muito perigosas contra os homens, né? Então a mulher tem que dar espaço pro cara pessoalmente também. Não só nas mensagens, entendeu? Porque às vezes o cara fica recuado. Ele fala, pô, será que ela gostou de mim pessoalmente também? Né? Será que ela é assim também? E aí se a menina não falar nada, o cara também não vai. Então, tipo, a menina tem que dar espaço. Faz você mostrar interesse por ele. Aí o cara vai se soltar. Agora, tipo, se você encontra a pessoa e aí tu fica assim, o cara vai achar que você não quer nada com ele, tá ligado? Tipo, ele vai falar assim, bom, a menina não quer nada, eu vou respeitar, né? Tem cara que simplesmente respeita. Ele chega pessoalmente e fica assim, ó, a menina tá aqui do meu lado. Mas ela não tá me dando moral, não tá falando nada também. Então, vou respeitar, vou deixar ela aí. Fica longe, sabe? Então, tipo, aí o cara simplesmente deixa a menina lá no canto. Dane-se ela, né? E esquece tudo aquilo que foi falado nas mensagens, né? Mas eu acho que a mulher tem que abrir o espaço pro homem, até porque o homem, ele tem medo de chegar perto da mulher hoje em dia e ser acusado de abuso. Se ele te der um abraço, ele pode... Se ele te der um abraço, ele pode ser acusado de abuso. Porque às vezes na mensagem você pode falar uma coisa pro cara, mas chega pessoalmente e você não quer. E aí, ele não sabe. Pra ele saber, você tem que... Hoje em dia, né? Infelizmente, hoje em dia você tem que abrir espaço pra isso, entendeu? Tipo, ele não faz nada. Ele não te dá um oi. Ele não te dá um oi. Ele não fala com você. Ele só tá com as outras pessoas. Vai falar com a menina na sua frente. Passa reto. Passa reto e não fala com você. Tipo... Vocês conversam. Vocês, tipo, tem um clima ali. O cara... Ah, não. Mas esse aí é o cara que conversa com todas igual, entendeu? Tipo, esse aí é aquele cara que tá conversando com várias. E aí, ele nem sabe qual é você, qual é a outra, né? Quem é quem. A que der mais moral, ele vai, você entendeu? Esse tipo de cara que ela tá falando aí. Fala com 30 mulher. Vai na festa que tá às 30. Tá ligado? Fala, aqui der mais moral, eu vou pra cima. Mas de você toda hora, ele te chama pra conversar todo dia. E vocês se encontram pessoalmente e ele não olha na sua cara. Você tá iludida, bebê. Ele chama você e mais 30. Esqueça. Meu, isso acontece muito. É a coisa mais sindícula que tem de um homem fazer. Homem com H minúsculo não é homem, né, amores? Mas tá bom. É isso, gente. Se vocês quiserem que a gente faça a parte 2, comenta aí que a gente... Mas é por aí, meninada. Enfim, pessoal. Esse negócio aí tá... Todo dia tem um vídeo novo sobre isso, hein? A mulherada hoje tá escolhendo a dedo. Então é isso. Vamos se manter solteiro, rapaziada. Que quando você estiver casado, é só... Você vai ter que gastar com fralda. Você vai ter que gastar com mamadeira. Musilão. Começa a pensar nisso, camarada. E ainda vai ter que aguentar esse tipo de mulher na tua orelha. Falando assim... É... Você não é homem. É... Sei que... É... E olhando pra outros machos. E por aí, vai. Quanta menina... Nunca vi tanta menina mimada num lugar só. Se eu for casar com a mulher, vai ser com a mulher do sítio. Né? Porque a mulher do sítio... É mulher. É mulher. A mulher do sítio não tem mimimi. Ela capina lote. Ela... Cuida dos bois. É a rainha dos galos. É a faz bolo. É igual aquela belarina farm. Vai cuidar dos filhos. Vai lavar a louça. Vai limpar o chão. E não vai reclamar. De resto, meu amigo. Eu quero minha Mercedes. Minha BMW. São minhas futuras esposas. Minha Ferrari. Ah... Ferrari. Minha Lamborghini. Né? São dessas esposas que eu tô procurando pensar hoje em dia. Então é isso. Porque lá no cabaré, gente... Tá cheio de mulher assim. Que não tem namorado nenhum. E aí ela não faz exigência nenhuma quando você mostra a carteira. Pra ela, cê entendeu? Fica mais barato do que a dor de cabeça que cês vão ter arrumando uma menininha dessa aqui que cês acabaram de ver. É por isso que o cabaré tá tão valorizado. Teve um cara que zoou elas aqui. Vamos ver. Coisas que nos passam a energia de homem com agar minúsculo. Homem que usa cartão Nubank. Não dá. Sem como. Pra mim é que tem quem usa carteira. Homem mesmo. Tá tudo no celular ali, ó. Só pipa. Homem que chora demais. Ai, a gente foi malvada, né? Homem que não usa o shampoo do Cristiano Ronaldo. Queria acessar. Esse cara é muito bom, velho. Não dá. Não dá. Tem que usar o do Cristiano Ronaldo. Ou sabonete. É isso. Homem que não toma cerveja. Nossa. É. Bom ponto. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Sim. Homem que fica de gracinha com todo mundo na academia. Tem que ser aquele cara, tipo assim, cara fechada. Cara de bravo. Exato. Sim. Nossa, não perde o brilho. Ai, homem que corre e posta o relógio. Cara, é muito bom, velho. O que estraga o vídeo do cara é elas falando e tudo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fui, pessoal. Fui.